Música Primeiro-ministro russos, jornalista, Sira, atual investigação, molho força a informação para o público. Música Primeiro-ministro, atolho e iraknei, e a cerimônia reflexão no RTT-LP, Badala-rua Nulo e o Salão CNE, Colmera Sextane. Lá é terrona, problemas do meu monstro, sai de que a sociedade levanta problemas da direita, e nem lá hoje informativo, lá é leu. Até me caso, ida, né, são professores. Nós, problemas de açaí, estamos lá, coi ou lai, estamos lá, tuir sistemas, né. Estamos lá, falem, tem que tuir critérios, né. Nem é que tem que investigar. Investigação, problema importante do tema, se é jornalismo. Se é aí a investigação, é Madean Assalbunhi. E adunir la bela de Pinguarui, la bela influenciado, ou, grupida, ca grupida, blá, 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 e tá, 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 porque tem que tá, lá, é. Investiga. Investiga, te diria, que investiga, te diria, Rodrigo. Bem, ele, e da russo, vai, ator, e da, quando vai, ação de aqui, da, a antiga, e da russo, roubar a zona. Não é, de russo, ah, também, nem, tamo, xa. Bem, nem, tamo xa. Nem jornalismo, jornalismo, fraco, de vez. Além de, nem primeiro ministro, mos, russo, órgão de comunicação social, sira, adcapacita, jornalista, sira, e a área, oi, o diazai, conhecimento, jornalista, sirenian. Santina de Jesus, marido da costa, GMN.